Semana da Mulher. Para comemorar a data, nós preparamos uma série de reportagens. A primeira delas mostra a importância de o governo Lula ter criado o Ministério das Mulheres. Vamos ver. Quando Dona Vera Lúcia foi mãe, 33 anos atrás, ela acreditava que era mais fácil conseguir vaga em uma escola pública, ou pelo menos ter acesso a convênios em escolas particulares. Hoje, acompanhando a rotina da filha, Raíssa, e dos dois netos, a história é diferente. A dificuldade de se colocar uma criança numa escola pública, numa instituição pública, é muito difícil. E se torna pesado para a mãe, que trabalha, que corre atrás, que tem que criar seus filhos. É mãe, mulher, é profissional. Essa é a Raíssa, a mãe do Benjamim, de oito anos, e da pequena Duda, que vai fazer dois aninhos. Como qualquer mãe, ela se preocupa com o futuro dos filhos. Depois que essa criança nasce, como é que o Estado vai dar esse suporte para essa criança? E não só colocar nas costas de uma mulher a responsabilidade de criar essa criança. Em 2003, durante o primeiro governo Lula, foi criada a Secretaria Especial das Mulheres. Agora, 2023, há o Ministério das Mulheres, especialmente para cuidar das principais demandas do público feminino, especialmente das mães, que muitas vezes tem jornadas duplas e até jornadas triplas de trabalho. A creche e a escola é um direito à criança, que ajuda e possibilita a mulher a ir para o mercado de trabalho. Mas também é aquela que não ajuda em muitas vezes, porque a creche fecha cinco horas. A mulher tem que cinco horas sair do trabalho e pegar a criança na creche. Então, como é que nós vamos repensar a estrutura? E se esse é o principal instrumento de fazer, de diminuir a questão da sobrecarga da mulher? E o que será que a Raíssa sonha para a filha? Oportunidade? Igualdade? Espero que a Duda consiga ter os seus direitos básicos, que são básicos, estabelecidos, né? E que ela reconheça isso. E quando ela veja que alguma coisa não está do jeito que tem que ser para ela, ela lute também. Apesar da participação delas no mercado de trabalho ter crescido continuadamente na última década, ainda há diferenças salariais em relação aos homens e dificuldade de acesso a alguns cargos. Você tem que reeducar a sociedade brasileira. Isso é um processo a longo prazo, é verdade. Mas ele tem que começar. Então, vamos lá.